Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Meu Deus É Agora voa Caralho velho Vamos conter as emoções galera Ai esse pau nas costas do Kratos Vamos conter Pera ai Segura Segura ai Zé Não Mas pelo menos eu conheço a verdade A verdade A verdade A verdade A verdade A verdade Não é A verdade A verdade A verdade A verdade É Você deveria ser tão inteligente e muito melhor do que a gente. Quando eles encontram você, e eles vão, eles vão fazer as coisas difíceis. Não! 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 Filheta! A missão no Youtube da Sony tá horrível. Eita porra! Olha a cintura do Gratos. Agora que eu vi. É a cabeça de Apolo, é? É o nome? É, mas tava sumindo. Na nossa jornada, nós estaríamos atacados por todas as maneiras de criatura. Para ser efetivo no combate, um guerreiro não deve sentir por seu inimigo. Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Caraca! Mas, não todo mundo é ruim. A mãe sempre disse que seja aberta para aqueles que podem ajudar. Quem você era antes não importa. Esse garoto não é seu passado, ele é seu filho. E ele precisa do seu pai. Quem é essa mulher? É dele! É até estranho ver o Criatus conversando, né? Se o Criatus ainda tiver raiz, é dele, é sua mulher. O que é isso? É a Serpente do mundo! O que? O que? O que é isso? É a Serpente do mundo! O que? O que é isso? 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 É o começo de 2018, cara. Eu sabia que não ia ser esse ano, cara. Essas datas desse ano estavam tudo fake. Eu chuto por volta de 1 fevereiro ou abril, cara. Mandou muito, velho. Mandou muito. Cara, muito lindo e tudo incrível, né? Nossa, que incrível, cara. Deve ser mãe do filho lá. Ainda falta Homem-Aranha, hein? Homem-Aranha! Homem-Aranha! Olha aí, rapaz. Vamos ver, vamos ver. Agora vamos ver o poder do PS4 Pro. O Pelão vindo do lado. É o Homem-Aranha da insomnia aqui, pessoal. Família de novo. Nossa... Gameplay, por favor. Não, sim, eu tô pedindo. Yuri, eu tô aqui. O que você vê? Ainda também. O boss não está morto. Parece que os dêmenos estão no território do Fisk. Você tem isso? Eu tenho isso. Que coisa linda de se ver Nossa vei Coisa bem feia Da hora demais Olha a cidade rolando lá em baixo Da hora Legal Coisa que tem no filme isso ai agora Que louco Uou É que nem batman né cara Termina com os inimigos e foca Tá se inspirando muito no batman esse jogo Inclusive os dashzinhos que dão na ponta das coisas O que é excelente O que é excelente né velho Não tenho O que é o time event Spider-Man Diga que o boss está aqui Vem a batalha agora Batman puro cara Nossa vei mas com a agilidade do homem aranha Vei Isso não é uma coisa ruim ser baseado no batman Nem ferrando que é uma coisa ruim Porra isso é incrível mano É excelente É o batman criou um estilo novo de jogo né É a fórmula perfeita pra jogos de heróis Isso é pro homem aranha né cara Pro homem aranha né cara Sentir do aranha ele sente o cara vir bater nele Vai mais sentido pro homem aranha Vai mais sentido pro homem aranha do que pro Batman Cara ele interage com tudo do cenário tá ligado O celular E aí Ei Willy Você Beleza de piscina Estou fora do meu negócio Espera os demônios Quem é o seu líder Ative os meus meninos E talvez eu te ensinar Wow Olha essa ambientação galera Não tem Não tem Lodin Não tem nada Só vai Olha a cidade Eu já vi essa tecnologia de lodin É muito foda É a primeira vez que eu vi em um jogo assim Eles interagiram com o cenário ali, cara. Você queria deixar o cara cair lá embaixo. Eu também pensei, velho. Ele não mata, né? Não. What the fuck? Um boss? Um inimigo mais parrudo. Não, é um boss da vida dele ali. Isso é um Hicksfield? Isso é realmente legal. Fisk, os homens estão seguros. É o seu turno. Quem corre os demônios? É ele mesmo. Ele está aqui? Essa é a voz do Tom Potter. Ou será que não vai ter nada a ver? Não vai ter nada a ver. Caraca, mano. Caraca, Iakuda. Brinks. Como eu não esta. Mais do que eu... Caralho. Agora a meranha vai ter que salvar aí, hein? Fire a meranha! Você não pode deixar a meranha! Oh, come on! Não, 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 não! É louco, velho! Nossa, Jesus! Acorda! Mano, que irado, cara! Cara, tá tudo sem limão, tô gravando! Tudo, tudo, tudo! Tamanho da teia, velho! Olha isso, cara! Caralho, mano! E demais! Que jogo sensacional, cara! Meu Deus! E essa monica se superou nessa aí! Não, tô... Pronto, agora você tá na gameplay de novo! Olha isso, velho! E você sempre joga a teia em alguma coisa, velho! Um helicóptero sem caixas? É! E assim que Martin Lee está correndo as demônias! O cara que correndo o piloto entra na parede, mas ele reagiu ao cenário de novo! Ficou forte, Yuri! Que legal esse... Por favor, vamos fazer isso. Osborn! Um helicóptero está destruindo a cidade! Eu sei! Você precisa sumar. Eu sei! Talvez você possa ser superhéroe um pouco mais rápido? A conversa Pode ser um pouco mais rápido Wow E ele conversando com ele mesmo o tempo todo E vai realmente causando dano na cidade Isso é incrível Aí conseguiu A transição está incrível Olha a cinemática desse jogo Olha isso Olha Isso é a viajante para Newark? Por que você está fazendo isso? Porque ninguém mais vai Que jogo incrível Mano, tem que ser esse ano Tem que ser Você não me conhece Você está jogando Você está jogando bem rápido Mano Eu acho que esse é o plano Nossa senhora Vamos, Pete, você tem isso Você tem isso, você tem isso Eu estou ocupado com tudo Isso é para você errar, mano Será que está ruim na cena, mano? Tem que ver isso, é Mano Espera, né? Wow Olha que emoção Olha isso, velho Que da hora E aí Rapaz Pode acabar Pode acabar Muito bom Acabou Acabou E essa é a pior missão do jogo É isso, eu estou ocupado Tá te feito Isso também Se preocupa até com o vilão, tá ligado, cara? Tudo bem que ia causar um estrago grande na cidade Mas Tapou Mas o vilão não se preocupa com ele, não Da hora demais, velho Tá molhinho Vem, vem, vem Ah, não Ah, não é possível Ah, calma aí Dei tempo ao jogo Para que ele seja foda desse jeito, né, mano Dei tempo ao jogo